O que abaixa a taxa de juros é o fortalecimento dos bancos públicos, sim, com a possibilidade de estabelecer uma competição com a rede bancária privada já existente. O que eles querem, senhoras e senhores, é fortalecer um mercado de venda de informações. Esse projeto só interessa aos bancos, esse projeto é discriminatório, era o contrário, o cadastro positivo era a autorização do cidadão e da cidadã. Esse projeto desde o início foi sempre muito polêmico e nós sempre compreendemos que ele favoreceu as grandes empresas de dados e o sistema financeiro. Foi no governo do PT que CIR construiu o maior volume de crédito da história do Brasil, porque o crédito, os bancos optam por tesourar os seus recursos e não investir em crédito, foi no governo do PT. Gostaria de expor inicialmente sobre essa questão do cadastro positivo, que se trata, evidentemente, para quem estudou o projeto e se debruçou com a sua respectiva assessoria técnica nos últimos dias, da democratização do crédito. É basicamente a dona Maria que vende bolo na esquina e não tem conta bancária, e não consegue o empréstimo, e não consegue crédito porque não consegue comprovar que ela tem renda. É o cara que vende água no semáforo, que também não consegue comprovar que tem renda, que também não consegue ceder nenhuma garantia, e existe essa falsa postura combativa por parte do PT de ah não, não vamos beneficiar os bancos, somos contra os bancos, é um absurdo beneficiar os bancos. Peraí, gente, foi durante os governos petistas que os bancos mais lucraram na história desse país. Vocês nunca fizeram nada contra banco. Pelo amor de Deus, que hipocrisia, ainda que, ainda que houvesse alguma coerência no discurso de vocês, fato é que o cadastro positivo é justamente contra o oligopólio, que os deputados acabaram de discursar. Se querem combater o oligopólio, por que não democratizar a informação para que as fintechs, para que as instituições financeiras menores, também tenham acesso ao score daquele que paga suas contas? Ah, mas agora todo mundo vai saber quem não paga dívida. É o contrário. Hoje, quem não paga já está lá marcado. Quem não está marcado é quem paga. Quem paga a conta de luz, quem paga a conta de água, quem paga a conta de telefone. Esse cara não tem o seu crédito garantido por intransigência da oposição, que fala que é para beneficiar os bancos, mas na prática é o contrário. São as menores instituições financeiras e são os mais pobres que se beneficiam do crédito mais barato, quando hoje só tem direito a crédito barato amigo do rei. Quem tem amigo do BNDES, quem tem amigo do governo. Só esses caras merecem juro barato para a oposição. Só esses caras merecem juro barato na visão do PT. No que depender deles, é só rico amigo do governo que tem juro barato. Agora, o pobre que paga suas contas e quer utilizar o cadastro positivo para ter um juro justo, para não ter um dos maiores expérios bancários do Brasil, esse cara, para o PT, não tem direito nenhum a nenhum tipo de crédito. São 40 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas, que hoje não tem conta em banco e poderiam obter crédito para os seus pequenos empreendimentos, para o início de um pequeno negócio, para o início do começo de uma mercearia, de um pequeno restaurante, de um pequeno bar, que hoje não podem porque não têm acesso ao crédito, porque é basicamente limitado para quem tem amizade no governo. É isso que vocês querem, fazer com que o crédito continue submetido à vontade daqueles que estão no poder. Parabéns ao Banco Central, parabéns ao Ministro da Economia por apoiar essa pauta. O mais pobre tem direito a crédito e não merece a canalice que vem sendo espalhada pelo Partido Trabalhador. Orientação de bancário, como voto bloco do...